O Pedro falava comigo a respeito dessa variação de saque, eu conversei no Momento Pan com o Paulão a respeito disso. Ele pretende sacar curto e longo, curto e longo, é a melhor tática, é a melhor medida? Eu acho que sim, que você tira um pouquinho a velocidade dos atacantes, que você impede que elas projetem para o ataque, você minimiza o poder das atacantes cubanas com o saque colocado. Mas, eu acho que a variação do saque é o grande segredo, não o saque especificamente, sim a variação do saque entre o forçado e o tático. O Paulão, eu acho que concorda com você em relação a essa situação, o Paulão, se eu não me engano, foi o Paulão, não sei se foi o Tante, mas o Paulão disse que, com sorte, a seleção peruana ganha um 7, o Paulão. Olha, Luiz, eu acho que tem muito jogo para rolar, se o time do Peru sacar nessa condição de curto e longo, quebrar um pouquinho esse ritmo, o Marquinhos colocou muito bem. Cubana gosta de vir embalada, em gritando, aquela plástica toda, estilo cubano de ser, e bater muito para o fundo e fazer aquela gritaria. Se ela conseguir colocar, como eu frisei, colocar um libero mais flutuante e conseguir ir para o bloqueio para amortecer, não só para matar, Marquinhos, eu acho que tem grande chance de fazer jogo mais duro ainda. Mas, claro, que a gente sabe o poderio e a força que Cuba tem. É verdade, se a equipe cubana conseguir jogar no nível dela, lá em cima, forçando o saque, a equipe saca muito bem, deve ser um 3x0 Cuba. Agora, se Cuba abaixar um pouquinho a guarda, a equipe peruana já mostrou que é guerreira. Vemos aí a apresentação da seleção cubana, uma seleção que está devendo até o momento. Fez uma boa partida contra os Estados Unidos. Será que Cuba hoje apresenta o seu verdadeiro vôlei? Aí a escalação da seleção peruana. Para a sua melhor identificação, o Peru jogando hoje de uniforme azul. Número 6, Oceda. Número 6, Gesenia Oceda, jogadora de 1,78m. A diferença de altura é muito grande entre as seleções de Cuba e do Peru. Número 7 é Zamudio. Ela tem 1,84m. Você conhecendo as jogadoras da seleção peruana. A levantadora é Verônica Contreiras, a número 3, que o Marco Freitas gostou muito. Gostei sim, Luiz. Joga com velocidade, ele é pequenininha, mas ela é abusada, ela força bastante o jogo. A equipe peruana é uma equipe baixa, precisa da velocidade se quiser enfrentar o fortíssimo bloqueio da equipe cubana. As duas seleções estão apresentadas aí, Enio Figueiredo. Enio Figueiredo, ex-técnico da seleção brasileira. De volta ao Maracanãzinho. O Enio se emocionou depois da última vitória do Peru. E o Maracanãzinho aplaude mais uma vez, Enio Figueiredo. E tem... O Enio tem a torcida do Maracanãzinho. E temos um público muito bom, Paulão. Eu gostaria de frisar isso, Luiz. A gente nota que a torcida brasileira, o povo brasileiro gosta do esporte, prestigia o esporte. Basta ter bons eventos, boa estrutura. Está todo mundo aí, 10 horas da noite, o ginásio com uma grande capacidade, torcendo pelo seu time favorito. Pode ser curtindo todas as emoções dos Jogos Pan-Americanos em três canais. Hoje o Maracanãzinho já elegeu uma seleção para a torcida, a seleção peruana. Vamos agora para o início do primeiro set, sacando a levantadora Contreiras. Verônica Contreiras tem 1,74m. Nasceu no dia 8 de junho de 77. Uma levantadora já bastante experiente. Contreiras, saque no fundo. Santos faz o levantamento, lance e carilho. Primeiro ponto de Cuba. Cuba começa apresentando as suas armas, chamando uma bola de primeiro tempo. A gente sempre cita nas transmissões do Sport TV, uma tática comum de quase todos os levantadores. Forçar a bola de primeiro tempo para na sequência liberar os ataques pelas pontas. Mais um ataque da seleção do Peru. Soto foi bloqueado duas vezes. Contreiras, bola rápida de meio. Contra-ataque agora é da seleção de Cuba. Pela saída com Santos. A levantadora, Ianely Santos. Que é a levantadora quando está no fundo e a atacante quando está na rede. Virou para Cuba. Cuba 2, Peru 0. Saque viagem balanceado. Bom saque no fundo. Contreiras faz o levantamento. Bola de primeiro tempo, bola rápida de meio. Zamudio virando ponto do Peru. Vale lembrar mais uma vez que a base da equipe peruana é feita por jogadores que disputam a Liga Espanhola. Que é uma das ligas importantes da Europa, sem dúvida. A maioria das jogadoras peruanas não atuam no voleibol peruano. Levantamento para o meio. Soltou o braço a Santos. Lime Ramirez levantando para Santos. De levantadora para levantadora está Enio Figueiredo, preocupado com o início de jogo da seleção de Cuba. Saque do chão, saque no fundo. E a bola para a saída de rede. Soto não conseguiu botar no chão. Ramirez, mais uma bola de primeiro tempo com o Nancy Carilho. Nancy é uma jogadora de 1,87m. 6,7m. Ela ataca 3,20m do chão. Bloqueia 2,90m, Paulão. É, a gente comentou que a bola de Cuba era mais lenta. Já surpreendeu, não surpreendeu com duas bolas rápidas. Até não, acho que ouviu o nosso comentário, Marquinhos. E está com duas bolas rápidas. Mas é aquela coisa. Eu vou insistir que se o Peru arriscar um pouquinho mais no saque, que é uma prática tradicional contra a equipe que ataca muito forte, eu tenho certeza que pode melhorar. Não pode deixar eles trabalharem e atacarem muito forte, desprestigiando o bloqueio peruano pelo meio. Zamudio no saque. Erro na recepção. Ramirez, bola para a saída. Para Santos, começa o jogo com tudo Santos. Mais um ponto para a conta dela. Você vê a dificuldade aqui, peruana. Quebra o passe. Tem o bloqueio dupla na jogada, mas mal posicionado. Não consegue impedir o ataque cubano. Três canais de Sport TV com todas as emoções dos Jogos Panamericanos. Contreiras, bola de segurança para a entrada de rede. Bloqueio de Cuba. Ponto. A Zoila Barros apontou. Ela disse, a bola foi boa, a bola foi dentro e foi mesmo. Contra o recuo do dominicano, o Peru jogou muito com bolas altas. Só que a diferença é que o bloqueio da equipe cubana as bolas lentas é muito eficiente. Saque de Cuba. Contreiras. Bola para a saída de rede. Soto. Bloqueada a Soto. Entendeu que a bola caiu na quadra. Que a bola teria caído na quadra cubana. Não, ela caiu na quadra peruana. O Jorge Villalobos, da Costa Rica, é o juiz de cima. Solta o braço a Nancy Carilho. Boa recepção. Soto pela saída de rede. A bola estava um pouco colada para ela. Contreiras. Bola rápida de meio. Contreiras. Soto. De toque. Santos levanta. Bola para a entrada de rede. Ruiz. Ponto. Bateu na antena. Bola para o Peru. Ponto da seleção peruana. Ela vem, ataca a bola, toca na antena. O que não é permitido. Quando a bola toca na antena, você tem uma bola fora. Arbitragem da bola fora. Portanto, ponto para a seleção do Peru. Sete e Cuba. Três, Peru. Semifinal número dois. O Brasil conhecendo a sua adversária. A seleção que vai jogar contra a seleção brasileira. Amanhã às três. Transmissão especial do Sport TV para você. Vamos torcer juntos. O Brasil deve jogar contra a Cuba. Um dos grandes clássicos do vôlei mundial. Um jogo com histórico de confusões, de enorme rivalidade. Cuba vai vencendo a seleção peruana. Estamos ainda no primeiro set. Mas Cuba vai confirmando o favoritismo. Pode pintar uma final amanhã excepcional aqui no Maracanãzinho. Entre Brasil e Cuba. Marco Freitas. A equipe cubana começa a partida sem a menor dificuldade na recepção. Passando bem. O saque da equipe peruana é inofensivo, pelo menos por enquanto. Longe daquilo que o técnico grande de Figueiredo pediu a suas jogadoras. A equipe peruana, assim como o jogo contra a República Dominicana, Paulão, começa respeitando, começa sacando mal. E o que diferenciou da atuação contra a República Dominicana foi justamente isso. A equipe forçou o saque, arriscou o tempo inteiro. Nesse início de partida, isso ainda não está acontecendo. 100% Marquinhos, exatamente isso. E outra coisa. O Peru não precisa querer bloquear a Cuba lá dentro. E não precisa cada um pegar o seu. Acho que se continuar com o bloqueio armado, certinho. Quer dizer, cada um marcando o seu setor. E deixar a Cuba atirar. Ela vai atirando para a varalela, para a diagonal, bater para o fundo. Mas se bater para baixo, os peruanos vão pegar. Três canais de Sport TV com todas as emoções do esporte. Daqui a pouquinho temos gols do Campeonato Brasileiro para você. Durante a transmissão de Cuba e Peru. Saque na rede, roda a seleção peruana. Lembrando que contra a República Dominicana, o primeiro set foi terrível para a seleção peruana. A República Dominicana venceu por 25 a 13. Depois o Peru fez três sets a dois. Saque no fundo, como pediu o Enio. Só que o saque está um pouco alto no fundo. Esse saque tem que ser um pouco mais rasante. Bola de cheque. Ruiz não definiu. Tem contra-ataque. Ponto é ponto. Condução. Ponto de Cuba. A Contreiras não gostou da marcação da arbitragem, mas é correta. Foi dois toques, na verdade. O primeiro árbitro da partida é o Jorge Vilaú. Ele deu marcação de condução. É. Mas foi dois toques. Foi mal interpretado. O gestual dele não foi correto. A bola saiu rodando e não conduzida. Saque foi da Ruiz. Contreiras. Tentou a bola. Para a Tijuana ali. Uma bola rápida. Contreiras abafada pelo bloqueio. O Enio está nervoso. Queria a invasão por cima. Bailon. Ótima cobertura peruana. Solto passando de toque na infiltração. Carilho. Santos faz o levantamento. Soila Barros. É ponto de Cuba. Olha a importância do bom passo no contra-ataque. O trabalho da Carilho. Na mão da levantadora, que trabalhou com a Barros. É a principal pontuadora do jogo até o momento. Dois pontos de ataque e dois pontos de bloqueio. Amanhã, às três horas da tarde, ao vivo. Transmissão muito especial da Sport TV. Vamos torcer juntos. Amanhã, a decisão. Ouro no vôlei feminino. O Brasil deve jogar contra a Cuba, que está voando hoje contra a seleção peruana. Temos uma seleção cubana mais concentrada. A Paulão mais ligada. Hoje é a Vera. Hoje vale vaga na final. Mas o Peru também não está apresentando nenhuma força para segurar isso. Está nervosa. Não está soltando o braço. Está segurando um pouquinho. Estão demonstrando que respeita muito as cubanas. Acho que tem que arriscar um pouco mais. Vou repetir nessa palavra do arriscar. Porque, tecnicamente, o time do Peru é inferior. Mas pode fazer esse jogo. De fazer o saque forte e fazer o seu. Paulão, respeitar é uma coisa. Temer excessivamente é outra. Aí você não joga. Calderon. Fora! Ponto da seleção peruana. Que peruana até agora só conseguiu três pontos de ataque nessa partida. Isso mostra que está com desequilíbrio entre a recepção e a armação de jogadas na sua levantadora. O jogo começou muito marcado. 11 cuba, 6 para o Peru. Carilho, Santos, Barros. Tem contra-ataque. Bola de segurança. Bailon. Ponto peruano. O Peru, aos poucos, começa a ajustar o seu jogo. Começa a entender o tempo de bloqueio. Acho que esse é o jogo, Luiz. Tem que trabalhar. Deixar a Cuba. Vai bater. Vai dar porrada. Sempre deu. Então tem que deixar isso. Marcar e fazer o seu jogo. Santos. Calderon. Esse jogo é o jogo que elas gostam. Um dos segredos para enfrentar a seleção cubana é não se importar muito com esse tipo de situação. Bateu por cima, esquece. Se prepara com a recepção. Isso é normal no jogo delas. Não tem que se incomodar nem com as provocações, nem com o impacto visual de um ataque como esse da Calderon por cima do bloqueio, por exemplo. Doze cuba, sete peru. Roda a seleção peruana. Doze a oito. Amanhã, às nove da manhã, você torce e você acompanha as emoções do vôlei de areia. Emanuel e Ricardo enquadra. Vale a sua torcida por essa dupla que tem tudo para conquistar o ouro nesses jogos por americanos. Amanhã, às nove da manhã, aqui no Sport TV. Emanuel e Ricardo em ação. Carilho. Santos. Calderon. Acertou uma medalha, mas está em jogo. Tem contra-ataque. E o ponto é do Peru. Um ponto para dar moral. O Seda. E um ponto que a bola bate na rede, engana a defesa cubana e cai no chão. Vale tanto quanto um ataque por cima do bloqueio. Vale exatamente um ponto. Um ponto é o mesmo. Santos. Bola para a saída. Ramírez. E sentiu a jogadora peruana. Vamos ver o que aconteceu. A Bailon. Vamos ver na hora da queda. Prendeu o pé na rede. Inexplicavelmente, ela conseguiu prender o pé na rede. Está sentindo aí a Bailon. Uma jogadora importante nessa seleção peruana. Faz uma grande partida contra a República Dominicana. Mais uma vez. Veja, ela prende o pé na rede. Já viu isso, Paulo? Desculpa a risada, mas eu nunca tinha visto uma... Não, por isso que eu perguntei. Quantos anos de vôlei, Paulo? Eu nunca vi, porque há 25 anos. Eu nunca vi uma situação dessa. Estou me agitando. E ela perdeu o calcanhar na bola de baixo da rede. Bom, felizmente a Bailon está ok. Está aí, Enio Figueiredo. Felizmente, isso não causou uma contusão na importante jogadora da seleção peruana. Na torcida, grita Peru, Peru, no Maracanãzinho. Ramírez, Carilho. Amanhã, às três da tarde, uma grande final ao vivo. Transmissão muito especial do EsporteV. Vamos juntos, vamos nessa. Vamos torcer pelo Brasil, Brasil e Cuba. O saque peruano continua muito fácil. A equipe cubana trabalha com muita tranquilidade as bolas de primeiro tempo. Tem que melhorar o saque do Peru. Bom, deixa eu só fazer uma retificação rápida aqui. Tudo indica que o jogo será Brasil e Cuba. Tudo indica. Mas a seleção peruana começa a gostar do jogo. 14, Cuba, 11, Peru. Eu acho que o Peru ainda vai dar um calor em Cuba. Se bobear, ainda vai beliscar um 7. Seria ótimo para a equipe brasileira. Mesmo porque o Brasil jogou às três da tarde e Cuba está jogando às dez da noite. Ramírez faz o levantamento. Santos. Olha o Peru chegando. Contreiras passa. Começa a apresentar mais volume de jogo a seleção peruana. As bolas cubanas começaram caindo com facilidade. Pancada agora não. Agora tem defesa, tem cobertura. Vamos acompanhando um jogo emocionante. 15, Cuba, 11, Peru. Eu falava do Emanuel e do Ricardo. Amanhã às dez horas da noite no Sport TV 2. Vamos torcer por outra dupla fantástica. Juliana e Larissa. Barros. É ponto de Cuba. 16º ponto cubano. 16 para Cuba, 11 para o Peru. Equipe cubana que nem precisa sacar tanto para enfrentar a equipe peruana. Já que tem um bloqueio muito pesado. Não precisa rifar tanto no saque. Saca bem. Além de bloquear bem, continua sacando bem. Gols do Campeonato Brasileiro. Figueirense 0. Esporte 1 para você. Vamos ver o gol agora aqui no Sport TV. Vamos ao gol da vitória do esporte. 3 contra 2 do esporte. No contra-ataque rápido. Carlinhos Bala. De frente para o gol. Pode pintar o gol do esporte. Ele abola o goleiro. Partiu. Carlinhos Bala bateu na série do goleiro. É gol. Gol. Muito bem. Você acompanhou o gol da vitória do esporte. E nós temos outros 5 jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro. Só aqui no Sport TV você acontece. Você vê tudo o que acontece no mundo do esporte em um único lugar. Só no Sport TV você assiste. PAN em 3 canais. Campeonato Brasileiro e muito mais. Nós temos Fórmula 1. Temos as semifinais do Mundial Sub-20. E você acompanhando o PAN em 3 canais. Luiz, eu observo daqui no fundo do campo o assistente técnico do Zé Roberto Guimarães fazendo as suas anotações. Está ao lado mais um membro da comissão técnica filmando o jogo. Provavelmente as jogadoras estão assistindo esse jogo na vila. E tomara que o Peru resista muito. Porque assim você coloca a equipe cubana no limite para nós absorvermos o maior número de informações possíveis sobre essa equipe. E que o Zé Roberto faça um trabalho tático e inteligente para que a equipe brasileira consiga o tão sonhado ouro amanhã. Você viu ali o árbitro de baixo. O Brian Charles conversando com a mesa. Copa 16, Peru 11. Sacando Nancy Carilho. Bola rápida. E Chihuahua fazendo o ponto para a seleção peruana. Outra boa jogadora da equipe peruana, Luiz Carlos. É a palaça, a líbora do time. É boa jogadora. Ela dá volume, né? Contra a República Dominicana. Ela defendeu muito. Ela ficou parada na diagonal. O Enio colocou ali, ela botou muita bola para cima. O Enio me falou hoje, hein? Que ela tome cuidado com bolas no corredor. O Enio estava preocupado com as bolas das levantadoras atacantes cubanas que elas possam virar para o corredor. A preocupação do técnico do Peru, Enio Figueiredo. Teve ali a Zoila Barros, Veia e a Palácios. Cuba 17 e Peru 12. Vale-vaga na final contra o Brasil amanhã, 3 horas da tarde. Não perca. Super final do vôlei feminino com aquela transmissão especial do Sport TV. Não perca amanhã. Brasil contra o vencedor de Cuba e Peru. Tudo indica que teremos um grande clássico do vôlei mundial. Rivalidade, nervos à flor da pele. Parece que vem aí Brasil e Cuba. Luiz, o erro de saque foi cubano. Mas o ponto foi cubano. Porque a equipe peruana errou no rodízio. Antecipou a mudança de posição das jogadoras. E a arbitragem não perdoou, confirmando o ponto cubano. O Enio está conversando aqui com a Contreiras. Isso é pura ansiedade. E o Paulão está concordando, né, Paulão? Foi bem marcado. Não, certinho. No repreende a gente vê que ela já está um passo adiante. Já os dois pescas. Então caracterizou fora de posição. Lembrando que tivemos, falando ainda de jogos históricos. Bom, temos Atlanta 96. Rivalidade à flor da pele naquele momento. Mas ainda com resquício, com respingos de Atlanta 96. Tivemos o Winnipeg 99 num jogaço. E o Brasil vencendo. Brasil batendo Cuba por 3, 7 a 2. Brasil com ouro, Cuba com a prata. Os Estados Unidos com bronze. Em Santo Domingo deu República Dominicana. Cuba com a prata, Estados Unidos com bronze. O Brasil vem em busca do ouro amanhã. 3 da tarde, você acompanhando ao vivo no Sport TV. Nancy Carilho deixa. A bola sai. Décimo nono ponto de Cuba. Cuba continua sacando muito melhor do que a equipe peruana. A equipe cubana sim tira a primeira bola da equipe peruana. Faz um jogo muito simples, o que favorece o bloqueio de Cuba. E já tem 3 pontos nesse primeiro set. Saca e viagem. Bailon fez a recepção. Chiuan bloqueada. Zoyla Barros. Aquele raciocínio óbvio. O passe não chega na mão. Na hora que chega na mão, a Barros, bloqueadora de meio, já sabe que a Contreras vai soltar no primeiro tempo. Então ela suicida na primeira bola com um bloqueio duplo, inclusive, e a bola não passa. O Enio faz uma alteração. Coloca Tristan, que começou a partida. A última partida da seleção peruana. Tentando mudar, tentando variar um pouquinho o ataque, mas a recepção tem que melhorar. Saiu a Oceda. Bola para a saída atrás da linha dos três. Soto bloqueada. Palácios dá volume. Contreras faz o levantamento. Tristan. Ponto peruano. Carla Tristan. Ataca 2,97 do chão. Bloqueia 2,95. Uma jogadora de 1,80m. E ela fez uma jogada agora perfeita. Porque a bola estava um pouquinho curta. E ela colocou em jogo na pequena diagonal. Eu acho que enfrentar o bloqueio de Cuba não é um bom negócio para o Peru. Erro na recepção. Soto também erra. Palácios faz o levantamento. Para Soto, pelo meio. Atrás da linha dos três. Tocou na mão da Barros. Santos. Para a saída. Para Ramírez. Cuba, 21, pelo 13. Jogando muita bola a equipe cubana nesse primeiro set. Independente da fragilidade demonstrada pelo Peru. Cuba joga muito bem. Recepciona bem. Trabalha com velocidade no contra-ataque. É um jogo mais ou menos simples. Mas eficiente. Inclusive, a bola de primeiro tempo está muito mais rápida hoje. do que qualquer outra partida até agora nos Jogos Panamericanos. Para você que adora a velocidade, massa Hamilton, Raikkonen e Alonso. A disputa da Fórmula 1 continua no grande prêmio da Europa. No circuito de Nürburgring. Primeiros treinos, sexta-feira. Anote aí, às seis e meia da manhã. E a segunda sessão de treinos, às nove da manhã. Ao vivo, aqui no Sport TV. Estamos vendo aí, Enio Figueiredo. Luiz, outro sintoma da fragilidade do saco peruano é a quantidade de pontos feitos pelas jogadoras de meio da equipe de Cuba. São quatro pontos da Carillo e sete pontos da Barros, as duas jogadoras de meio da equipe cubana. Cuba tem 21 pontos. Vamos para o jogo. Retirada a música. Vem a seleção peruana. Bailon. Bola pega no bloqueio da Barros. Ramírez faz o levantamento. Nancy Carilho. Bola na rede. 2-1. A bola não cai. Calderon. Para cima. Duas jogadoras na bola. Passou. Houve contusão. Houve contusão na quadra cubana. Nancy Carilho. Veio para cima da Zoila Barros. O juiz para e vai voltar o ponto. Vendo o momento da contusão, o juiz parou o jogo. O cotovelo da Carilho bateu no rosto da Barros. Ela veio do fundo para atacar essa bola de contra-ataque. A Barros estava olhando para o outro campo. Não percebeu e houve o choque. Você viu ali a Zoila Barros. Barros estava na equipe vice-campeã pan-americana em Santo Domingo. Mas tem uma medalha de ouro olímpica. Ouro em Sidney. Bronze em Atenas. Tudo ok com a Zoila Barros. Tiuan. Contreiras. Tiuan fazendo o levantamento. Bola para a saída. Para Bailon. Na diagonal. Calderon pegou. Outra bola para a saída de rede. E o ponto é cubano. A distribuição continua sendo, de certa forma, bem óbvia na seleção de Cuba. Mas acontece que as levantadoras atacantes estão atacando muito, Paulão. Estão virando todas. Luiz, até esse momento o time de Cuba sobra no jogo. Está tranquila, faz um jogo básico, estilo cubano realmente. E sem o Peru ter forçado até agora. Então a tendência é que no segundo set, normalmente o Cuba desconcentra um pouco. E eu tenho certeza que o Enio vai ter que dar uma mexida, uma tática do jogo, inclusive. Porque o time está muito preso. Não é o mesmo time do Peru que a gente viu jogar na última classificatória. Cuba 23, Peru 14. São os instantes finais do primeiro set. Quem vencer essa partida joga amanhã, 3 da tarde, ao vivo, no Sport TV. Você acompanhando, você torcendo pela seleção do Zé Roberto. Amanhã tem o Brasil decidindo ouro no vôlei feminino. Carilho Santos Calderon. Luiz, a história é a seguinte. O jogo, para se equilibrar, é que a peruana tem que jogar no seu limite. E exigir de Cuba para que caia o rendimento técnico da equipe cubana. Está acontecendo simplesmente ao contrário. É que a peruana não consegue jogar. E Cuba está jogando no seu melhor vôleibol nesse primeiro set. O Atlético Mineiro vai ganhando do América de Natal por 4 a 1. No momento pan, você viu o placar. Até 3 a 1, a gente está devendo um gol para você. Assim que a gente puder, a gente mostra o quarto gol. E agora acaba o primeiro set. Cuba 25, Peru 14. Fim de primeiro set. O primeiro set bem tranquilo para a seleção cubana. 25, 14. Três canais trazendo para você todas as emoções dos jogos pan-americanos. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Passeando pela bela noite do Rio de Janeiro. O Rio apresentando as suas belezas e apresentando os jogos pan-americanos com muita emoção no vôlei feminino. O intervalo é rápido, fique ligado. Você está no Sport TV, o canal campeão. Alô amigos do Sport TV, falamos mais uma vez ao vivo aqui do Maracanazinho. Você curtindo, torcendo, você vendo a semifinal número 2 do vôlei feminino. Mas nós temos o Campeonato Brasileiro. E vamos mostrar para você agora o quarto gol do Atlético Mineiro na partida contra o América de Natal. Olha a chegada do Atlético, é bom lance. Bola para trás para o Marcinho. Arrumou para Leandro Carrejo, vai marcar. Nós temos jogos em andamento. Atlético Paranaense 4, Juventude 0, Atlético Mineiro 4, América 1, Náutico 1, Cruzeiro 1, São Paulo 0, Fluminense 0, Inter 0, Corinthians também 0. Acaba nesse momento o Atlético Mineiro 4, América de Natal 1. Fim de jogo, vitória do Atlético Mineiro. Só nos três canais do Sport TV você pode acompanhar. Jogos Pan-Americanos, Campeonato Brasileiro, Mundial Sub-20. Tudo para você em três canais. Vamos agora para o início do segundo set. E o ponto da seleção peruana. O Peru começa com o Uribe. Mirta Uribe está em quadra. Marco Freitas. Aqui em peruano ele precisa encontrar o mais rápido possível um saque que minimiza a incidência de bolas de meio da equipe cubana. Que está fazendo a diferença, fez a diferença no primeiro set. Santos faz o levantamento Calderon. Deu uma aliviada. A bola foi defendida e voltou na boa. Nancy Carilho na bola de cheque. Ponto de Cuba, Paulão. É, eu concordo com o Marquinhos. O saque está sendo preponderante. Quer dizer, não está sendo esforçado. Estão colocando em jogo. Estão com receio de arriscar um pouco mais. E Cuba está fazendo o seu melhor. Está jogando tranquilamente. Começou o segundo set agora. Quer dizer, elas já entraram sorrindo, sorridentes na quadra. E eu acho que vai se... Espero que concretize o que eu disse no primeiro set. Cuba se concentra um pouquinho e cai um pouco de rendimento. Se o time do Peru sentir esse momento e forçar um pouquinho, vai engrossar o segundo set. Dois peru, um para Cuba. Isso! Olha o saque que vocês pediam! E justamente com a Uribe, que já entrou mudando a mentalidade peruana nesse fundamento. Cuba, o Peru não tem o que perder. Está enfrentando uma das favoritas ao título. Ninguém nem esperava que o Peru chegasse em semifinais. Portanto, cabe ao Peru se divertir em campo arriscando. Uribe, Ramírez, faz o levantamento para Calderon, que errou! Tem uma coisa. Historicamente, o time cubano se desestabiliza com uma facilidade. Completamente diferente do Peru, jogando com margem... Perdão, Cuba, jogando com margem no placar e jogando sob pressão. Completamente diferente. Olha aí! Marco, o Brasil, o Paulão está sorrindo aqui. É que a gente conhece a escola cubana. Quantos anos a gente brigou com esse pessoal, viu o jogo das meninas. E é sempre a mesma coisa. Fazem jogos maravilhosos, lances espetaculares. E também jogos primários, erros primários. Entrou com tudo no saque a Uribe. A bola não cai. Contreras levanta, a torcida vibra. O Seda largou no meio da quadra. Santos levanta. Bola para a saída. Nancy Carilho é ponto de Cuba. Mas as jogadoras cubanas estão vibrando. Veja aí, Carilho. Ataque lá já parte para as companheiras. Parte comemorando. Vale vaga na final dos Jogos Pan-Americanos. Amanhã, 3 da tarde, vamos torcer juntos. Tem Brasil vencedor desse jogo. Tudo leva a crer que será a seleção de Cuba. Mas, por enquanto, o Peru vem bem no segundo sete. Toque na rede da Carilho. 6 a 2. Ponto peruano. E mais um erro cubano. Agora, mão na rede da central. Carilho, camisa número 3. Fim de jogo pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 4, Juventude 0. Esse jogo acabou agora. Acabou há pouco o Atlético Mineiro 4. América de Natal 1. São jogos já encerrados. É andamento náutico 1, Cruzeiro 1. São Paulo 0, Fluminense 0. Internacional 0, Corinthians 0. Carilho sacando. Contreiras faz o levantamento. Tiguan. Bola não caiu. Bailão passou para a quadra cubana. Ramírez. Ruiz. Ponto de Cuba. A levantadora da equipe peruana, Contreiras, ela está executando a jogada antes de sair o passo. Ou seja, ela está pensando o que vai fazer antes do bloqueio adversário se estruturar. Ela tem que observar o posicionamento da Barros da central que está saltando antes de ela tocar na bola. Contreiras. O Seda. Veio para o corredor. Olha, essa bola foi duvidosa. O fiscal deu dentro. Ele estava ali. O Enio não reclamou muito. Deve ter sido dentro. O Enio estava muito perto da bola. Se ele não reclamou. Senão o Enio reclamaria muito. É. Mas deve ter tocado muito perto da linha. Olha. Foi dentro, realmente. Mas foi muito perto. Carilho sacando. Contreiras. Tiguan. Na China. Bloqueada. Encosta a seleção cubana. 6x6. Cuba bloqueia muito quando tem uma rede com duas atacantes apenas da equipe peruana que trabalha pouco com bolas do fundo. Então fica fácil você marcar. São apenas duas jogadas na rede com três bloqueadores altíssimos. Amanhã nós temos mais finais de natação para você. Hoje tivemos três ouros fantásticos. Com a Rebeca Guzmão. Com o Caio Márcio. Com o Cesar Cielo. Eu acho que amanhã tem mais. Amanhã tem o Thiago nadando. Amanhã tem o Thiago Pereira. Tem o Diogo Iabe. Amanhã tem mais. Finais de natação para você. Tudo nos três canais do Sport TV. Vale muito a sua torcida. O Sport TV trazendo sempre todas as emoções ao vivo dos Jogos Pan-Americanos. Ruiz. Ponto para Cuba. Trabalho tático perfeito aqui da equipe cubana que se utiliza do posicionamento da bloqueadora número três do Peru. A levantadora Contreiras. Uma levantadora. e uma bloqueadora muito baixa. E Luiz, por mais que a gente tenha aqui falado algumas feito algumas críticas no ponto psicológico do time de Cuba ressaltar que é uma grande equipe. Uma equipe acostumada a grandes campeonatos. Grandes desafios. Então a gente está aqui colocando realmente não só criticando o Cuba mas também ressaltando que é uma grande equipe mas tem esses pontos fracos que não estão sendo sendo exercidos pelo time adversário do Peru. Perfeito, Paulo. É um país com uma tradição enorme no vôlei com grandes times femininos grandes times masculinos. Mas essa não é uma característica desse time do Pan, não. É uma característica do vôlei cubano. É um time que quando está jogando três, quatro pontos à frente joga que é uma loucura ninguém bate Cuba. Também quando está três, quatro atrás comete erros infantis. Queria falar um pouquinho sobre a história do vôleibol cubano para que os amigos de casa tenham uma noção do que é essa potência no vôleibol. Cuba assombrou o mundo em 1978 quando conseguiu seu primeiro título mundial. Agora, nos anos 90 que realmente Cuba dominou o vôleibol no mundo. Em 1992 em Barcelona o primeiro título olímpico. Em 94 Cuba foi campeã mundial. Em 96 a equipe cubana foi bicampeã olímpica. Em 98 foi bicampeã mundial. E finalmente em 2000 a equipe se tornou tricampeã olímpica. Acho que não preciso falar mais nada o que representa para o vôleibol mundial a equipe cubana feminina de vôlei. Oito para Cuba, sete para o Peru. Seleção peruana melhorou muito no segundo set. No primeiro a vitória cubana foi bem tranquila por 25 a 14. Por que a rivalidade é tão grande Marquinhos entre Cuba e eu posso dizer que eu participei tantos jogos deles e quando Cuba vai jogar com a equipe teoricamente mais fraca no caso agora contra o Peru você puxa um pouquinho querendo mostrar as dificuldades e as coisas negativas que o time de Cuba tem tentando passar para o Peru. Então quer dizer é uma coisa mais de conhecimento de jogado contra uma escola que é tão forte quanto o Cuba. Amanhã às nove da manhã vamos torcer juntos Emanuel e Ricardo jogando pelo Brasil jogando buscando uma medalha de ouro que promete ser deles. Eles estão focados estão concentrados amanhã às nove da manhã enquadram Emanuel e Ricardo. Uma falha agora da equipe cubana no bloqueio a Barra estava desatenta numa finta de corpo da levantadora Contreiras o ponto é peruano. Santos faz o levantamento Ruiz a bola passou dela condução se o Peru quer resistir nesse set não pode deixar Cuba abrindo o placar não voltar a pressionar no saque voltar a arriscar não pode se intimidar por conta da força ofensiva da equipe cubana. Por enquanto um set equilibrado nove a nove Zoila Barros ponto de Cuba. Falando da potência da história do vôlei de Cuba Cuba venceu nada mais nada menos do que as edições de Cali 71 até Havana até Mar del Plata perdão até Mar del Plata 95 boa bola boa bola da seleção peruana Bailon é assim que tem que atacar contra a equipe cubana repito não é a República Dominicana Peru forçou pra dentro do bloqueio contra as dominicanas e deu bem a equipe cubana tem um bloqueio bem postado não pode enfrentar tem que tentar explorar como fez o atacante peruana Santos faz o levantamento bola de segurança pra entrada de rede essa é Calderon o pai dela foi técnico da seleção cubana ela é uma típica representante da escola cubana dá pra imaginar uma menina muito, muito pequena com uma bola de vôlei na mão na família Calderon Contreiras faz o levantamento de manchete achou a Soto que beleza de bola da Contreiras linda bola da Contreiras e que linda bola da Soto que mais uma vez explora o bloqueio ela bate se utilizando das mãos das bloqueadoras adversárias a seu favor a Contreiras já fez um grande jogo contra a República Dominicana colocando bolas quase que perdidas na pinta e vem repetindo agora esse jogo contra a Cuba as bolas também de manchete de toque saída de entrada ela tem um um repertório muito positivo seleção cubana não consegue abrir nesse set 12 Cuba 11 Peru 3 canais para você com todas as emoções dos jogos pan-americanos só aqui no Sport TV aqui você não perde nenhum detalhe Calderon é ponto de Cuba foi lá em cima mais uma vez a Rosir Calderon ela ataca 3 e 22 do chão portanto a 98 centímetros acima da fita da rede que no feminino tem 2 metros e 24 Enio para o jogo pede tempo tempo bem pedido Paulo bem pedido o Enio tem sentiu que o time pode melhorar alguns detalhes ele vai colocar um pouco da sua experiência ele continua falando pelo que a gente entende aqui dos movimentos que são meio universais na questão do saque acho que o saque é fundamental de entrar a gente tem frisado aqui eu e Marquinhos em relação a fazer uma variação e forçar um pouco mais arrasante esse saque o que é arriscar é momento de arriscar não dá para deixar no final de sete não 13 e Cuba 11 e Peru diferença grande na pontuação e no aproveitamento do ataque das equipes para ter uma noção a equipe cubana já pontuou 25 vezes no ataque contra apenas 13 da equipe peruana e voltou a ter dificuldade na recepção agora Ramires sacando para Cuba Contreiras faz o levantamento Alceda partiu para a bola sem olhar para a sua levantadora tem contra-ataque com Nancy Carillo tem que tirar o Seda está fora de jogo a ponteira número 6 da equipe peruana ela tentou entrar na bola da levantadora agora está completamente perdida jogadora de ponta do Peru 14 e Cuba 11 e Peru Ramires saca mais uma vez o Seda Contreiras bola pelo meio 2-1 será que volta volta sim volta sim Ramires buscou Calderon no contra-ataque que lindo ponto cubano Paulão Paulão Marco Freitas pediu foi atendido sem dúvida desde o primeiro sete ela tem um índice grande de erro e não está dentro do jogo agora o Enio foi certo tentou insistir com ela deve ser uma jogadora importante para dar esse volume de jogo mas agora volta Tristan que entrou muito bem no primeiro sete e como ela estava mal o Enio aproveitou é sempre uma paradinha não precisa gastar um pedido de tempo já desconcentrou a sacadora cubana ponto para o técnico Enio Figueiredo desconcentra quebra o ritmo está o Enio usando todas as suas manhas e artimanhas 15 e Cuba 12 e Peru estamos no segundo sete volta a bola Ruiz passou Contreiras 2-1 Uribe Contreiras bola para a saída de rede Soto bloqueada está querendo o jogo a seleção de Cuba está querendo o jogo amanhã se Cuba vencer hoje olha vamos ter um jogaço Brasil e Cuba Paulão Luiz principalmente porque o técnico Perdomo que é um cara com muita experiência conhece muitos atalhos e caminhos do voleibol está fazendo bolas rápidas hoje com as cubanas ele sabe que o Zé Roberto está filmando está analisando o jogo ele vai ter que fazer alguma coisa mais rápida um pouquinho até porque até agora apresentou só um jogo médio bolas meias no meio bolas altas na ponta então ele veio hoje com uma surpreendente bola super rápida no meio que nós não tínhamos visto ainda Marquinhos é parece que passou um novo campeonato nas semifinais mostraram um Brasil muito forte agora mostra Cuba muito forte também quase como se tivesse dando uma viradinha no relógio agora é para valer os adversários da fase classificatória eram muito fracos até difícil ter referência para fazer a análise melhor das equipes você vai vendo a Ola vai percorrendo o Maracanazinho aí o Antônio Perdomo o técnico cubano que beleza o Maracanazinho bem cheio veja aí vamos passeando pelo Maracanazinho olha vaga na final do vôlei feminino falando em vaga na final fim de jogo pelas semifinais do Mundial Sub-20 Áustria 0 República Tcheca 2 amanhã tem mais amanhã tem Chile e Argentina 15 para as 9 da noite ao vivo no Sport TV 3 portanto a República Tcheca finalista do Mundial Sub-20 sempre com transmissão do Sport TV o Sport TV acompanha tudo para você em 3 canais Soto não definiu Ramirez na segunda de toque Palácios pegou Tristan ataca para o Peru Calderon faz o levantamento errou é ponto peruano dois toques você tem duas levantadoras em campo a defesa fica alta Calderon se precipita tentando assumir a responsabilidade do levantamento levou uma bronca da Ramirez levantadora número 6 da equipe cubana e agora tomou outra do Perdomo cuba 16 Peru 13 cuba 16 Peru 14 e quem está no saque agora é Soto que também arriscou ponto peruano mais uma vez se deu bem entrou Paulão saque rasante é um saque muito complicado de passar eles não tem tanta firmeza com os cubanos em passar um saque rasante um saque flutuante e aí justamente que a gente vem frisando né Marquinhos um saque rasante pode fazer um estrago no time de cuba e quem também não tem firmeza é o técnico Antônio Perdomo na sua líbero ele eventualmente usa líbero toda hora a Odis joga muito pouco Marco Freitas quase não joga isso por uma líbero é terrível porque além do que ela fica sem ritmo de jogo o líbero precisa de muito ritmo para poder jogar você lembra que inclusive na liga mundial o próprio Serginho que é o melhor do mundo voltando à cirurgia sentiu uma dificuldade também não atuou bem contra a Bulgária em compensação no final do campeonato foi uma das grandes estrelas do Brasil na conquista então se para o melhor do mundo é necessário um pouco mais de ritmo imagina Portis que é uma jovem jogadora sendo adaptada à função de líbero amanhã você não pode perder 10 da noite no Sport TV 2 em ação Juliana e Larissa nossa grande dupla Juliana e Larissa jogando amanhã às 10 da noite ao vivo no Sport TV 2 para você Ruiz foi no último andar que isso e bom trabalho da Ortiz também que acabou de espirrar um passo não é fácil você se concentrar novamente fez uma boa recepção agora a líbero cubana Marco ela não bateu pouco por cima não ela bateu muito por cima para o bloqueador masculino tem que pular bastante para pegar esse feminino é olha com a palavra Paulão grande bloqueador nas Olimpíadas de 92 medalha de ouro com o Zé Roberto Guimarães em Barcelona valia até a célebre e famosa frase Salta Chica que elas tanto falavam para as brasileiras será que amanhã vai ter isso? amanhã tem rivalidade deve ter rivalidade amanhã deve ser Brasil e Cuba Cuba vai vencendo o segundo sete se bem que a torcida aqui grita Peru, Peru e a chance do empate para na pancada da Santos na pancada e na sorte com esse levantamento da barra olha o replay olha que sorte a número 18 que levanta para trás num susto a bola vai perfeita para o ataque cubano Cuba 18 Peru 17 quase foi um empate por 17 a 17 jogo está muito bom no segundo sete você é ligado no Sport TV vai conhecendo a seleção que vai jogar contra o Brasil que isso Ruiz? olha a instabilidade que nós tanto citamos ainda há pouco a Ruiz bateu uma bola de craque ignorou o bloqueio passou por cima de tudo e de todas agora faz isso não dá para pular para trás é um passo para trás para depois pular faltou equilíbrio na Ruiz para atacar vamos ver ela agora Ruiz pegou no bloqueio Contreiras contra o ataque da seleção peruana para sair da Uribe para fora anteriormente essa bola para fora da Uribe o saque curto na saída da rede já fez novamente um estrago então essa variação do saque curto o time de Cuba tem uma base do voleibol mas não tem um fundamento muito especializado ataque da Bailon Barros a bola é peruana Uribe veio para cima ponto do Peru acreditou a Uribe foi uma ótima mexida do Enio Figueiredo para esse segundo sete a entrada da Uribe já fez pontos de saque agora ponto de ataque tem 1,82 de altura e apenas 22 anos de idade Cuba 19 e Peru 18 Barros que defesa da Contreiras Palácios botou para cima 2,1 tem filtração Santos faz o levantamento para Ramires isso é uma levantadora é uma atacante Paulão as duas coisas mas eu acho que elas são muito melhores atacantes do que levantadoras é aquela história no aquecimento sempre a gente fica olhando o aquecimento das equipes elas batem tão forte tão bem tão bem alto quanto as atacantes tradicionais então é a velha e tradicional escola cubana solto no ataque erro bola para a quadra peruana está em jogo de novo erro bola para a quadra peruana bola em jogo de novo segue o jogo segundo sete solto ataca para o Peru essa bola pode voltar essa bola vai voltar Barros para fora é aquela aquilo que a gente comentou Luiz a pescada foi maravilhosa o refinamento do final da jogada Marquinhos que não presta não tem aquele carinho todo que é necessário com a bola de voleibol o Maracanãzinho vai à loucura o Peru perdeu duas bolas de cheque na sequência da jogada teve sorte no erro cubano bom saque curto levantamento para a saída mais um ataque da levantadora Ramírez deixa eu explicar para você que não acompanha sempre as emoções do vôlei é para você que não conhece a história do vôlei cubano o vôlei cubano joga tradicionalmente nesse sistema de jogo 4x2 são quatro atacantes e duas levantadoras acontece que quando as levantadoras estão na rede elas se tornam atacantes então Cuba tem o tempo inteiro três atacantes na rede soltou Ramírez faz o levantamento para a saída para Santos que é a outra levantadora então você pode classificar esse sistema de 4x2 ou talvez até de 6x0 porque tem sempre atacante na rede tem sempre três atacantes na rede é a única equipe de digamos assim top do vôlei mundial que joga com essa tática quatro atacantes e duas levantadoras as demais equipes jogam no sistema 5x1 cinco atacantes e uma levantadora sempre lembrando que hoje a nossa natação brilhou três ouros valeu rebeca guzmão caio marcio césar cielo amanhã tem mais amanhã tem mais amanhã tem mais natação vamos ver aí o enio figueiredo você acompanhando as semifinais do vôlei feminino falando em amanhã eu faço o convite transmissão especial do esporte às três horas da tarde vamos torcer juntos amanhã tem ouro amanhã tem vôlei feminino e deve ser Brasil e Cuba e aí prepare-se prepare-se para fortíssimas emoções aqui do Maracanãzinho já são 32 pontos de ataque da equipe cubana contra 16 da equipe peruana simplesmente o dobro de aproveitamento nesse fundamento em relação à equipe peruana Contreiras Uribe não botou no chão não definiu Calderon Palacios faz a defesa Contreiras capricha no levantamento Tiuan pelo meio atrás da linha dos três Ramírez fez a defesa Ruiz bota para cima bota para a ponta e o ataque foi para fora o ataque da Santos foi para fora 22 a 20 agora em compensação a equipe cubana tem apenas 6 pontos em erros da equipe peruana e a equipe peruana tem 14 pontos em erros da equipe cubana uma margem enorme que demonstra que a equipe cubana erra e erra muito ex Ruiz errou 22 21 ponto peruano e quem sacou Uribe novamente o trunfo do Enio Figueiredo para o segundo set Uribe sacando ela tem a torcida do Maracanãzinho Uribe de novo um saque rasante Ramírez levanta tempo atrás Nancy Carilho jogadora muito consistente já bastante experiente apesar de ter nascido no dia 11 de janeiro de 86 ela jogou os jogos pan-americanos de Santo Domingo esteve em Atenas esteve no campeonato do mundo do Japão Tristan ponto peruano a seleção peruana não desiste do set paulão o time do peru me agrada bastante tempo no trabalho que o Enio disse que fez há pouco tempo de trabalho mas falta um degrauzinho Marquinhos faltam detalhezinhos ali que a gente tem certeza que um bom trabalho que essa escola brasileira que o Enio está carregando levando para o peru vai conseguir acertar essa equipe porque a gente nota que o jogo está 23 a 22 com o número de erros grande que está o time do peru então o detalhe está sendo fundamental e ele vai buscar isso Ruiz para o corredor dentro o Juiz ia dar fora o Juiz chegou a sinalizar olha que ataque espetacular da Ruiz a recepção não funcionou o levantamento veio por trás da cabeça da atacante cubana e mesmo assim ela conseguiu atacar e na paralela fica mais difícil ainda uma jogada espetacular da atacante Ruiz que tem apenas 1,79m mas vai a 3,17m de alcance impressionante set point para Cuba Contreiras faz o levantamento Tristan na diagonal 24 a 23 atenção 24 a 23 eu só ia repetir que se a Ruiz quiser jogar em qualquer time na liga masculina de voleibol aqui no Brasil ela tem time 24 a 23 set point Cuba para Cuba agora é só botar no chão Ramírez Ruiz Ruiz define o set 2,7 a 0 para Cuba com o segundo set muito mais difícil do que o primeiro primeiro vencido por 25 a 14 o segundo por 25 a 23 Cuba a 1,7m de uma grande final nós vamos para um rápido intervalo vamos dar mais aquele passeio mais uma vez aquele bonito passeio pela noite do Rio de Janeiro Cuba vai caminhando para fazer a final do vôlei feminino contra o Brasil Cuba vence a seleção peruana por 2,7 a 0 vem aí as emoções do terceiro set e você está no Sport TV o canal campeão Alô amigos do Sport TV falamos ao vivo aqui do Maracanãzinho a seleção cubana vai se aproximando não foi fácil o segundo set mas Cuba fez 2,7 a 0 falta 1,7 para a gente ter um Brasil e Cuba amanhã mesmo com um percentual de erros alto o time do Peru fez um jogo parelho então sacou um pouquinho melhor sacou os mais rasantes mais forte e eu tenho certeza que se continuar com esse ritmo pode engrossar o jogo a expectativa nossa é que o jogo continue bom como está Marco Freitas a equipe peruana melhorou sacou um pouco melhor minimizou um pouquinho o número de bolas de primeiro tempo da equipe cubana deu uma certa pressão em Cuba por isso levou para o Peru alguns pontos em erros a equipe cubana errou bastante nesse segundo set errou 12 vezes com um percentual muito alto e a equipe peruana faltou um pouquinho mais de ousadia na hora de decidir 3 canais do Sport TV trazendo todas as emoções dos jogos pan-americanos Soto ataca ponto da seleção do Peru primeiro ponto do terceiro set amanhã transmissão muito especial para você às 3 horas da tarde vamos torcer juntos amanhã tem o Brasil provavelmente jogando contra a seleção peruana ou melhor contra a seleção cubana eu acho que seria bem mais fácil contra o Peru talvez seja um desejo aqui no subconsciente hein Paulão deve dar um Brasil e Cuba não tem muito como fugir disso não mas como um brinde como para essa torcida maravilhosa aqui no Brasil nesse maracanãzinho lindo jeito que está seria uma final sensacional eu acho que você tem razão ataque da Tristã bola para fora porque na verdade um jogo contra a seleção peruana seria quase a certeza de uma medalha de ouro sem muito esforço sem menosprezar o time do Peru claro claro que não pelo histórico né pelo histórico recente né pela diferença técnica pelo desnível dos dois times agora o maracanãzinho olha você tem toda a razão o maracanãzinho bonito com esse público está enchendo o maracanãzinho para ver essa semifinal entre Cuba e Peru o maracanãzinho e o público o torcedor esses merecem um grande jogo merecem uma grande final e aí é Brasil e Cuba mesmo e aí a gente vai ter muita emoção vai ter um jogão Soto a Soto tem esse recurso você que não viu ainda nenhum jogo da seleção peruana a Soto é uma taqueta de destra mas que quando a bola fica curta ela vem de mão canhota mesmo e deu sorte que a bola pegou mal na mão dela e tirou as chances de defesa da equipe cubana 4 Cuba 2 Peru estamos no terceiro set Barros Ramirez e o ataque da Santos para mais um ponto cubano agora tirando o momento no meio do set que a equipe cubana realmente acumulou alguns erros de recepção e de conclusão no ataque a equipe cubana faz uma grande partida hoje principalmente no bloqueio já são 8 pontos nesse fundamento Carilho bola fora roda a seleção do Peru que é um fundamento que a equipe brasileira também está trabalhando muito bem vai ser um ótimo duelo amanhã vai ser um jogão vai ser um jogão Marco Freitas que atacam muito realmente é um vai ser um presente para as pessoas que comparecerem ao Maracanazinho são duas seleções que tem camisa se olha para o outro lado tem a grande seleção cubana Cuba tem para você em casa entender para você relembrar o histórico dessa seleção Cuba tem em jogos pan-americanos no vôlei 7 de ouro 2 de prato e 1 de prato são 10 medalhas no vôlei feminino o Brasil para você ter uma ideia tem 3 de ouro Cuba tem 7 largada de segunda não cai não cai bailão passou para a quadra cubana Ramirez de toque Ruiz a largada também não caiu Soto de toque no fundo Ortiz Ramirez Ruiz e aí um ataque cubano ponto o Enio dá uma olhada não tem muito o que fazer não Enio a seleção peruana está fazendo o máximo a Chihuahua central da equipe peruana tem 1,80m de altura a ponteira a levantadora também é pequena tem menos de 1,75m tem 1,74m não fica difícil marcar a Ruiz com essa bola colada na rede por mais que haja a orientação de fazer um bloqueio defensivo bola de cheque Zoila Barros ponto de Cuba por mais que você queira fazer um bloqueio defensivo vamos ver se nessa imagem aí você vê a caldeira vamos ver se o bloqueio foi defensivo dessa vez a ideia de fazer um bloqueio defensivo para você que está em casa é a seguinte você salta e posiciona as mãos tentando virar as mãos um pouco para cima para a bola pegar na mão e subir isso em função da desvantagem de alcance como atacante chega muito mais alto você posiciona as suas mãos dessa maneira mas nem assim está dando olha só agora bateu por cima mais uma Ruiz Palácios faz o levantamento a bola vem de graça para a quadra cubana Santos levantou Ruiz defesa do Peru lindo ponto Contreiras Tristan valeu ponto peruano Carla Tristan bloqueio triplo de Cuba exatamente no espacinho então é justamente isso que a bola passou não teve volume de jogo né Marquinhos é isso aí Paulo 7 Cuba 5 Peru sacando Tristan para a seleção peruana vale vaga na final Brasil já é finalista hoje o Brasil venceu os Estados Unidos por 3x7x0 com muita tranquilidade Brasil joga amanhã às 3 horas da tarde Brasil joga amanhã às 3 horas da tarde provavelmente contra Cuba vai ser um jogão mas a gente fala de PAN e fala também de Campeonato Brasileiro para você agora os gols da goleada do Atlético Paranaense sobre o Juventude aqui no Sport TV e a tabela com Ferreira foi para o chão penalti para o Atlético Alex de novo foi lá o Alex bateu goooool Ferreira insiste na pressão chega a Ed no bate para o gol ela cruzou sobrou sobrou bateu goooool jogada deixou seguir o juiz Ferreira levanta para o Evandro goooool ferreira bateu para o gol ele viu que deu uma clareada a sobra do Atlético goooool falando em Campeonato Brasileiro 4 Atlético 0 Juventude você acompanhou com Jásson Goulart o Atlético Mineiro fez 4 a 1 no América Náutico 1 Cruzeiro 1 São Paulo 0 Fluminense 0 Internacional 0 Corinthians também 0 são jogos em andamento esses últimos 3 Náutico e Cruzeiro São Paulo Fluminense e Internacional e Corinthians 8 Cuba 5 Peru Paulão 2-7 a 0 para a seleção cubana mudou alguma coisa no terceiro set Paulão? não mudou a gente esperava que o Peru arriscasse um pouco mais teve uma variação ou outra mas continua com o mesmo padrão de jogo até porque existe uma diferença técnica e uma dificuldade técnica também principalmente individuais e Cuba só implanta a sua escola implanta o seu poderio de ataque fortalecendo o que a gente já vinha falando aqui muito ataque e muita bola para o chão Ruiz ex pondo para a seleção de Cuba 10 Cuba 5 Peru para o jogo Enio Figueiredo vai tentar das suas últimas cartadas não dá para deixar Cuba abrir já tem 5 pontos Marco Freitas é mas a equipe peruana definitivamente abaixou a guarda e abaixou a guarda pelos méritos cubanos porque a equipe cubana força o saque combina um ótimo saque forçado com uma excelente postura no bloqueio e posicionamento que é muito importante diferente repito diferente do confronto que o Peru surpreendeu a República Dominicana a República Dominicana parece com Cuba mas não é a equipe cubana tem um poder de bloqueio impressionante e o jogo lento favorece o bloqueio cubano que já tem 9 pontos com destaque para a central Barros que só ela fez 6 pontos de bloqueio para o time Cuba 10 pelo 5 Contreiras Bailon uma diferença também na seleção peruana ontem a Bailon jogou muito mais aliás anteontem há 2 dias há 2 dias a Bailon teve uma atuação fantástica foi muito utilizada especialmente no quarto e quinto sets hoje ela está mais apagada voltando a titular voltando a Zamudio no lugar de Mirta Uribe o bloqueio do Dominicano também não é tão agressivo da maneira que Cuba então deixa mais à vontade o atacante hoje ela está pegando uma pedreira um bloqueio muito forte muito intenso quer dizer isso dificulta e facilita para qualquer time que tenha um bloqueio como Cuba tem certo Marquinhos? com certeza Paulo e com todo respeito ao vôleibol do Dominicano o máximo pode ser parecido fisicamente com Cuba que é uma das principais escolas do vôleibol mundial Contreiras Bailon ponto bloqueio Cuba mais um para a conta dos bloqueios cubanos não é Cicarilho? está parecendo um treino de bloqueio porque o saque torna a jogada óbvia bloqueio cubano antecipa para em frente atacante e fica dependendo de um talento individual que a equipe peruana não tem muito para se livrar do bloqueio tão pesado amanhã tem jogaço três horas da tarde ao vivo no Sport TV a decisão do vôlei feminino vai pintando um Brasil e Cuba Barros sentou a defesa na posição seis é ponto da seleção peruana veja a posição seis essa posição de meio fundo nós temos nessa imagem a antiga posição de saque tem a posição um depois a saída de rede dois meio de rede três a entrada de rede posição número quatro fundo à esquerda atrás dessa posição é a cinco e no meio a posição número seis você está acompanhando todas as emoções dos Jogos Pan-Americanos em três canais nós temos Jogos Pan-Americanos Campeonato Brasileiro Mundial Sub-20 Fórmula 1 tudo ao mesmo tempo em três canais Calderon bloqueada Santos levanta bola para a saída Ramírez é ponto cubano Luiz só queria registrar que na jogada anterior foi o primeiro ponto do Peru de bloqueio na partida na metade do terceiro set finalmente a equipe peruana consegue marcar um ponto nesse fundamento saque curto muito curto complicando complicou que saque Ramírez fez a infiltração faz o levantamento Nancy Carilho é ponto de Cuba Cuba está jogando bola foi fora bola foi fora mais uma pena olha a velocidade da Carilho foi para cima da Ramírez a levantadora cubana mas acabou tirando demais e realmente tacou para fora Cuba 13 Peru 9 a cara era de 10 a 5 Ramírez bom Carilho espetacular isso é que é conciliar velocidade com força perfeita jogada de primeira bola sem chances do bloqueio peruano participar aí sim é mérito do ataque não o mau posicionamento do bloqueio peruano bola para a saída de rede Soto ponto da seleção do Peru amanhã às 10 horas da noite no Sport TV 2 você torce por Juliana e Larissa ao vivo amanhã às 10 horas da noite as duas voltam à quadra Ramírez Santos bloqueio mais um ainda pouco foi o primeiro agora o segundo e que bloqueio da Tristã invadiu com a mão direita chamado braço de dentro e conseguiu bloquear a cubana 14 Cuba 11 Peru essa vantagem era de 5 cai para 2 é bom para dar emoção aqui no Maracanazinho o público merece torcida gosta primeira vez que eu vejo uma Líbero ser olha só as jogadoras estão cobrindo a Líbero no passo nunca tinha visto na minha vida isso é inacreditável escondendo a Líbero Barros Ramírez Ruiz bloqueada Barros Ramírez Ruiz bloqueada está em jogo com o pé vale está em jogo que ponto Contreiras faz o levantamento Tristã encarou é ponto peruano repara como a Tristã faz esse passe ela já faz o passe quase pedindo a bola por isso que a bola fica tão curta para a levantadora que lance da Ramírez com o pé aí a Tristã finalizando explorando o bloqueio cubano e a seleção cubana para o jogo tempo pedido por Cuba Cuba 14 Peru 13 nós temos boa notícia para o squash brasileiro o produtor Pedro Nogueira tem os detalhes para a gente Pedro boa noite Luiz Carlos Júnior o Brasil aqui conquistou mais uma medalha de squash acabamos de perder a semifinal para o Canadá mas estamos com a medalha de bronze aqui com o Ronivaldo Conceição medalhista mais um para a coleção né Ronivaldo valeu a medalha valeu a medalha pena que não é que a gente estava buscando infelizmente mas lutamos até o ponto que deu e fica com o próximo Panamericano aí Ronivaldo o Ronival está um pouco triste o Brasil perder o jogo mas Luiz mais uma medalha para o quadro é medalha brasileira de bronze mas é medalha Luiz é lógico Pedro e vale muito medalha de bronze valeu Pedro obrigado falamos ao vivo aqui do Maraquinanzinho você tem todos os detalhes o dia inteiro em três canais Sport TV com tudo três canais 24 horas por dia trazendo as emoções dos jogos panamericanos Cuba 15 Peru 13 sacando Nancy Cari primeiro set vencido por Cuba por 25 14 no segundo Cuba fez 25 a 23 Ontreiras Soto pegou no bloqueio pegou sim sem a menor dúvida pegou e o ar do Sérgio Cantini que hoje está trabalhando como fiscal de linha foi quem sinalizou Soto no saque Ramirez Ruiz estava colada na rede ela veio quase por cima da Contreiras e aí uma flagrante diferença de impulsão porque ela tem 1,79m e a Verônica Contreiras 1,74m não era pra tanto no replay agora deu pra ver nitidamente a altura que ela bate ela bate muito pra baixo se ela bate pro fundo não toca nem no bloqueio Cuba 16 Peru 14 mas era uma bola colada na rede pra quem gosta de ataque os assinantes do nosso esporte teve canal campeão quem gosta de ataque gosta de vibrar com isso tá de prato cheio hoje né e a seleção cubana se caracteriza por um vôlei pra quem gosta de vôlei pra quem já teve a chance de ver aqui no ginásio o aquecimento de qualquer seleção cubana é uma coisa que assusta dá a impressão de que Cuba não perde pra ninguém torcedores trazendo a sua bandeira trazendo a sua empolgação o Peru jogando contra Cuba vale vaga na final o Brasil já está garantido o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 a 0 tudo dos jogos pan-americanos olha aí o torcedor se vê no telão que festa bonita no Maracanazinho temos 11 horas e 3 minutos horário de Brasil e o Maracanazinho tá cheio Luiz quem tá vendo aí nós estamos no Brasil inteiro estamos vendo vale a pena investir no esporte vale a pena investir num espaço tão bonito como tá o Maracanazinho Cuba na frente Contreras faz o levantamento Tiuan Palácios levanta de manchete Tristan Tiuan ponto Peru e que ponto importante contando com a sorte a bola sobra de cheque depois do amortecimento o bloqueio do Ramires número 6 aí só coube atacante peruana finalizar a jogada pelo Campeonato Brasileiro jogo em andamento zero São Paulo um Fluminense Somália Fluminense não vence São Paulo há muito muito tempo no Morumbi nós temos três canais jogos por americanos Campeonato Brasileiro tem Fórmula 1 na sexta-feira pra você tem treino às seis e meia da manhã tem treino às nove da manhã da Fórmula 1 amanhã a segunda semifinal do Mundial Sub-20 Chile e Argentina 15 para as nove ao vivo no Sport TV 3 tudo pra você em três canais do Sport TV Contreiras Bailon ponto peruano 17 e 16 uma situação que é importante pro jogo de amanhã que provavelmente deve ser Brasil e Cuba que o Brasil hoje conta com três centrais excelentes as titulares Valeus que a Fabiana e a reserva tá aí isso é muito importante pra enfrentar o fortíssimo ataque cubano principalmente pra diagonal Calderon veio pra baixo demais Soto faz o levantamento Bailon bloqueio cubano abriu tem filtração da Santos ela faz o levantamento erra no levantamento ponto peruano a bola ficou colada demais pra levantadora cubana é ponto do Peru e o Maracanãzinho vibra de novo invasão por baixo ali olha lá invasão por baixo foi tudo e ela tá no fundo foi como um ataque ela não pode passar essa bola pra outro lado valeu nada disso um monte de coisa pra lidar contra Cuba Calderon largou olha o contra-ataque peruano Contreiras Bailon é ponto do Peru a seleção peruana está na frente é muito guerreiro esse time peruano aquilo que eu disse tá jogando no limite se Cuba deixar cair um pouquinho pode perder 7 e mais o 7 estava 10 a 5 pra Cuba quando ele pediu o tempo e agora Calderon como se quisesse avisar olha aqui a brincadeira comigo é diferente comigo é diferente veio pro corredor veio bonito por incrível que pareça o erro não foi no alcance foi no posicionamento a contra-ataque estava muito encurtada e ela tirou rápido pro corredor tá 18 a 18 o jogo ganha muita emoção aqui no Maracanãzinho 2-1 bloqueio triplo Cuba Cuba na frente 19 e Cuba 18 por ano amanhã o jogo vai ser demais hein essa bola do fundo tem que ser pela saída é mais fácil bloqueio triplo cubano com essa bola lenta do fundo junta com muita facilidade é melhor fazer a bola pelo fundo aberta que é mais difícil da central deslocar sacando o Zoila Barros pra seleção de Cuba amanhã 3 da tarde o Brasil jogando muito provavelmente contra Cuba ponto cubano condução Cuba a 5 pontos da final contra o Brasil e essa no saque é sem dúvida na minha opinião o nome da partida fez agora seu 16º ponto e faltava ponto de saque já fez 6 pontos de bloqueio 9 pontos de ataque só faltava esse pontinho agora de saque nós temos no Campeonato Brasileiro um pro Náutico um pro Cruzeiro pra vocês a dobradinha Pan Campeonato Brasileiros com os desse jogo agora no Sport TV a entrada mais forte ali do Emerson vamos ver quem bate correu bateu do canto olha o giro bom lance a bola batida vamos ver o que a torcida tá gritando Cuba pode esperar a sua hora vai chegar amanhã vai ser um grande jogo vai ser um dos grandes momentos desses jogos pan-americanos encontro marcado amanhã 3 horas ao vivo aqui do Maracanãzinho Brasil muito provavelmente contra Cuba de Zoila Barros ex o toque na fita tirou a Palácios do lance tá sobrando a Barros na partida tá solta tá à vontade voltou do pedido de tempo com 20 a 18 o placar apertado esbanjando confiança forçando o saque em diagonal Cuba 21 Peru 18 o placar era de 18 Peru 17 ô Zoila Barros que é isso Marco Freitas é aquele detalhe uma coisa de você aí com o que você tem a outra coisa é você ir com o que você não tem e a habilidade é limitada na Barros ela tem força e técnica e pouca habilidade deu um susto na Caldeirão Paulão sorte dela que bateu nas costas da Caldeirão senão passa por baixo da rede fora fora Cuba erra duas bolas seguidas Carilho o Peru faz o seu vigésimo ponto Cuba 21 Peru 20 Marco Freitas e Paulão já falaram de repente a seleção do Enio Beliz com 7 tempo atrás Nancy Carilho olha aí Bailão Bailão bailando comemorando esse ponto com ginga com ritmo e ela jogou o braço para dentro ela estava afastada estava longe da jogada projetou o braço para dentro e impediu o ataque cubano está 21 está 21 21 a 21 Caldeirão Caldeirão bateu bateu por cima olhou se bobear mandou um salto a tica veja veja aí o ataque muito alto da Caldeirão e ela encara e a torcida vai a torcida torce pela seleção do Enio Figueiredo torce pela seleção peruana Bailão é ponto do Peru 22 a 22 Paulão a torcida é toda peruana bola para Bailão está virando tudo está dentro do jogo deu até um provocadinho ali na hora que fez o bloqueio então incorporou realmente o final do set 22 a 22 Ramírez Carilho é ponto cubano Nancy Carilho pelo meio na bola de primeiro tempo mais um grande jogo que você acompanha no Sport TV amanhã às 3 vamos torcer juntos na nossa transmissão especial Sport TV trazendo todos os detalhes da final do vôlei feminino amanhã 3 horas da tarde Calderon Soto faz o levantamento Tristan defesa da Barros tem contra-ataque de Cuba Carilho caiu é match point Cuba ponto de Nancy Carilho 24 a 22 linda bola teve tranquilidade não se afogou percebeu um buraco no meio do campo da equipe peruana que joga praticamente com uma jogadora no passe repara Palácio Libro como está posicionado passe para Contreiras Soto de canhota Cuba pode fechar o jogo agora acaba o jogo com Nancy Carilho Cuba e Brasil respira fundo se prepara vem aí um jogão tem aí um grande jogo amanhã às 3 horas da tarde amanhã às 3 a grande decisão o Brasil jogando contra Cuba um dos grandes clássicos do vôlei mundial eu queria falar Marco Freitas e Paulão queria elogiar a postura da seleção peruana que se assustou um pouco é verdade no primeiro set perdido por 25 a 14 depois veio para o jogo veio para o jogo Franco Paulão acreditou dois sets equilibradíssimos por tudo que nós elogiamos Cuba de ataque também criticamos os seus pontos fracos o time do Peru a mesma coisa fez um jogo 3 a 0 para Cuba mas o segundo e o terceiro set vendeu muito caro o primeiro assustou realmente Luiz sentiu toda a pressão de jogar com a grande equipe que é Cuba super campeão olímpica tricampeão olímpica e mostrou toda a sua potência mas o Peru com suas limitações principalmente no saque eu gostava de frisar isso não sacou bem nos altos e baixos mas fez um jogo muito parelho e eu acho que o Brasil vai tirar muito proveito principalmente dessa primeira ação que é o saque Marco Freitas vamos ter um jogo sensacional amanhã não há menor dúvida a equipe cubana mostrou força nessa semifinal porque a equipe peruana não desistiu forçou o tempo inteiro Cuba teve alguns momentos de instabilidade na recepção e foi só mostrou um poder de bloqueio muito grande foi o destaque do time com 11 pontos nesse fundamento a Central Barros na minha opinião foi a melhor jogadora do jogo e a equipe peruana deixou uma ótima imagem nos jogos pan-americanos vai lutar contra um dos Estados Unidos amanhã por uma medalha de bronze na minha opinião acho até uma seleção melhor na minha opinião acho que o técnico jogando em Figueiredo que acabou de chegar no Peru começou o trabalho em maio eu acho que está fazendo um ótimo trabalho e vai voltar para o Peru com excelente resultado grande jogo aqui no Maracanazinho e amanhã prepare-se você ligado no Sport TV vamos ter um jogaço às três horas da tarde Brasil e Cuba decidindo o vôlei feminino nos jogos pan-americanos pelo campeonato brasileiro o Inter fez um a zero no Corinthians gol de Alexandre Pato vamos ver o gol do Pato agora Pato batendo o pênalti e o Inter fazendo um a zero você nessa dobradinha jogos pan-americanos campeonato brasileiro todas as emoções dos jogos pan-americanos em três canais do Sport TV e na sequência as notícias do dia para você Vanessa Rich apresentando o Sport TV News fique ligado você está no Sport TV o canal campeão